Olá amigos, bem-vindo ao canal Acelera Export, eu sou o trader Carlos Moura e hoje nós temos mais um vídeo da série de marketing que estamos fazendo. Hoje vamos falar 5 razões para você escalar as suas vendas através da exportação. Um vídeo que não poderia chegar em um momento melhor. O Brasil está precisando exportar, aproveitar as oportunidades, porque a crise econômica está aí e nós precisamos melhorar, ganhar escala e a exportação é um canal. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu queria te convidar para assinar o nosso canal, clique também no sininho das notificações e terças e quintas você vai receber um vídeo feito com muito carinho, e tenha muito cuidado para contribuir na sua carreira profissional, seja na exportação ou na importação também. Eu convido você a assistir o vídeo até o final. Então pessoal, vamos começar o vídeo de hoje, as 5 razões para você escalar as suas vendas através da exportação. E hoje eu vou usar, inclusive, um livro para nos ajudar nessa tarefa. É um livro de um professor que eu respeito bastante, que é o professor Nicola Minervini, inclusive é um amigo. E eu uso o livro dele para orientar estratégias, é um livro muito bom. E ele aqui, na página 33, esse livro aqui é a sétima edição, que inclusive você pode comprar aqui no Brasil, está disponível na Amazon e outras lojas eletrônicas. Na página 33, ele fala aqui por que exportar, 15 razões. Só que eu peguei as 5 que eu considero mais relevantes, para que você realmente possa ter inspiração. Então, a primeira razão, muito forte, é para contribuir com a estratégia e o desenvolvimento de uma empresa. De que maneira? Porque quando você exporta, você vai ter que cuidar melhor da qualidade. Então, a qualidade do seu produto tende a melhorar, porque você vai competir a nível global. E a qualidade do produto é fundamental para você ter diferencial, porque senão, não vai conseguir fazer o negócio. Essa é a primeira razão. O preço também é importante, sem dúvida. Mas a qualidade sempre vem em primeiro lugar. A qualidade está atrelada a um preço. Porém, a qualidade é o ponto mais importante. Eu já falei disso em outros vídeos. Segundo, a imagem da sua marca começa a ficar melhor, porque uma empresa que exporta, ela ganha também renome no mercado local. Porque você está vendendo para mercados globais, você ganha em imagem, é um ponto favorável. O marketing da sua empresa fica muito mais forte dentro do seu próprio mercado. E isso serve também de incentivo para que outros mercados venham a comprar de você. Se você já exporta para os Estados Unidos e vai exportar para a Europa, fica muito mais fácil. E assim, outros mercados. Então, a imagem da marca melhora. E outro aspecto é a competitividade no sentido global. Não só a competitividade em preço, mas em cumprimento de prazos, o serviço, o suporte que você tem que dar ao cliente. Então, tudo isso resulta em competitividade. Uma empresa que exporta, ela fica mais competitiva no seu todo. Segunda razão importante é a melhoria da produtividade e dos custos de produção. E por quê? Porque quando você faz um volume maior, obviamente, você reduz os custos fixos. E evita, às vezes, estoques parados. Agora, por exemplo, no Brasil, existem muitas empresas com estoques. E isso é custo, pelo menos custo financeiro. Então, quando você exporta, você tende a ratear esses custos, o que é muito bom. É por isso que você fica, inclusive, mais competitivo. Essa é a segunda razão. Agora, vamos para a terceira razão. A terceira razão, como você vê aí no slide, é para diversificar os riscos. Porque hoje você depende, basicamente, do Brasil. Se o mercado aqui para, como está acontecendo agora, você precisa de outras alternativas. E eu faço sempre a pergunta retórica. Mas, Carlos, os outros mercados também estão parados. Não todos. Tem mercados que estão melhores do que outros. Por exemplo, o Japão não está tão afetado. A Coreia, a própria China. Então, a Ásia, de uma forma geral, não está sofrendo tanto com a crise econômica atual, como está acontecendo com a Europa, com a América Latina e até os Estados Unidos. O mundo é muito grande. E você tem que buscar diversificar para diminuir o risco. Não ponha todos os seus negócios em um único mercado. Aquela velha máxima. Não ponha todos os ovos na mesma cesta. Você já deve ter escutado essa máxima. Vamos, então, agora para a Quarta. Para aumentar a capacidade de inovação de uma empresa. Sem dúvida nenhuma. Uma empresa que exporta precisa ser inovadora. Normalmente, os produtos que você produz vão precisar serem adaptados. Porque cada mercado tem uma característica diferenciada em função dos seus costumes, da sua cultura, mesmo da qualidade que aquele mercado está habituado a consumir. Então, você precisa inovar. Muitas vezes, inovação disruptiva, criando novas coisas. Mas, pelo menos, a inovação incremental. Agregando características melhores ao seu produto. Para que o mercado-alvo compre o produto e mantenha comprando por um longo período de tempo. Então, a capacidade de inovação e rapidez de desenvolvimento de produto tem que ser alcançada. Então, essa é a quarta razão. E a quinta razão é o crescimento financeiro. Porque você abre novos canais de venda. Há momentos em que a desvalorização cambial favorece você conseguir maior soma de dinheiro. Como é o caso agora. Mas, isso muda e flutua. Você não deve usar a variação de câmbio como um ativo. Isso não deve ser o principal motivo. Mas, atrair divisas. E, porque a exportação é um bom negócio para todos, o próprio governo dá incentivos. A carga tributária na exportação é muito menor que a carga tributária da importação. Além do mais, existe um incentivo chamado drawback. Que você pode comprar insumos, matérias-primas, para fazer o produto para exportar sem impostos. Você pode, por exemplo, comprar produtos até da China sem nenhuma carga tributária se você for reexportar. Então, em suma, são cinco grandes razões para você escalar, você procurar desenvolver o canal da exportação. Tá bom? Então, se você gostou, deixa seu like agora. Compartilha também esse vídeo com muita gente. É importante que outras pessoas que precisam desse conteúdo se beneficiem. Tá certo? Colabore. E, eu queria sugerir que você visite o nosso portal aceleraxport.com. Lá você pode ver o nosso portfólio de cursos. Estamos com preços promocionais. Por exemplo, nós temos um excelente curso, que é o curso de negociação com a metodologia muito sofisticada, baseada no modelo de negociação de Harvard. Estamos vendendo esse curso por R$99, que você pode dividir ainda em três pagamentos. Faça esse investimento que é muito importante. Tá bom? E o próximo vídeo, que será já no mês de maio, na próxima terça-feira, dia 5 de maio, nós vamos falar de sete estratégias inovadoras para você divulgar a sua empresa através das redes sociais. Não perca esse vídeo. Vai ser bem interessante. Nos próximos vídeos, nós vamos falar bastante sobre tecnologia, como você promover a sua empresa através das redes sociais e de outras formas também. Tá bom? Um abraço. Sucesso a todos. Tchau. Tchau.